Na série de comédia de espionagem Agente 86, o protagonista Maxwell Smart sempre era ameaçado por seus captores com uma tortura que parecia terrível. Era a tortura chinesa de bambu nas unhas. Ela nunca acontecia, porque ele sempre escapava antes, mas acho que até por isso mesmo ela ficou na imaginação de quem assistia. Pelo jeito, quem também assistia é o jornalolista da Globo News, Octavio Guedes, a ponto de ele dizer que o que a gente vive não é ditadura, porque ninguém faz a tortura chinesa de bambu nas unhas. O comentarista da Globo News e assistente de palco do Lula, Octavio Guedes, ontem bateu todos os recordes de canalice e baixo nível intelectual para defender o regime supremo PT. O depósito humano de soja usou uma justificativa para lá de cínica e burra para afirmar que o Brasil é uma democracia. Olha só. Não tem nenhum investigado com a unha arrancada, com hematoma de pau de arara, com marcas de sufocamento, não tem corpo desaparecido, não tem maus tratos, nem tortura e ninguém está precisando fazer corpo de delito. Ninguém sumiu. Todos acompanhados. Então, ninguém sumiu. Então, essa é a diferença da ditadura para a democracia. Na democracia, você vai à justiça. Você mesmo que seu advogado lamente, questione o cerceamento de prova, você tem um advogado. Você sai ileso do depoimento. É diferente, por exemplo, dos interrogatórios da ditadura, a maioria deles conduzido por militares da ativa, em que você saia quebrado ou morto pelo silêncio. Você não tinha direito do silêncio. Então, talvez essa seja... Paradeiro desconhecido, né, Otávio? Em muitas... E ontem uma série de investigações. Então, ninguém desapareceu. Eu não estou no mundo que estava ali pregando, articulando um golpe de Estado e hoje está sentado com direito advogado. Graças à democracia. Com direitos pontos, que tem direitos. E todos os investigados que ontem ficaram em silêncio, entraram em silêncio, saíram em silêncio e tudo bem. Eles têm esse direito. O direito é o silêncio. Deveria fazer corpo de delito todo mundo e o exame, se a regi não sofreram nada, é pendurar, cada um pendurado na sua parede, cada general, Bolsonaro, cada civil que lutou pelo golpe, pendurar nas paredes, assim, puxa, é mesmo, né? Eu fui, não falei, não colaborei com a investigação e ninguém me deu um pau, como na ditadura. Nem sumiu com o meu corpo. Não, Otávio. O contrário de tortura física não é democracia. Democracia não é ausência de tortura, nem é ausência de nada. Democracia é a presença de direitos fundamentais, como o da ampla defesa, que inclui acesso total aos autos de investigação em que você é acusado. Não precisa mais torturar fisicamente, basta uma prisão preventiva eterna, na prática uma prisão perpétua, sem denúncia, sem prova cabal, sem justa causa ou requisitos justificadores para a preventiva, sem juiz natural, sem acesso aos autos, com bloqueio de contas ou de renda e jogando o sujeito num calabouço do sistema prisional. Se um ministro do Supremo se sentir ofendido com alguma coisa que o Otávio falar, abrir um inquérito para investigá-lo e colocá-lo na cadeia, sem qualquer agressão física, então isso é democracia? Mas é claro que, mesmo se a gente seguisse os requisitos idiotas do Otávio para definir o que é uma ditadura, ele também perderia a discussão. Afinal, se só a morte e a tortura contam como ditadura para o Otávio, basta lembrar do Clériston preso injustamente por um crime inexistente, que morreu na cadeia mesmo após a PGR pedir a sua soltura três vezes. Pelo jeito, o jornal Ulisse estava sem internet no dia em que isso aconteceu. Tem também o jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso e acabou na cadeira de rodas. Além do mais, a atual ditadura nem precisa matar, afinal, os militares dos anos 60 e 70 lidavam com terroristas da pior espécie. Guerrilheiros que matavam policiais e militares, que explodiam quartéis, sequestravam diplomatas e roubavam bancos para financiar os grupos terroristas. Tem alguém minimamente parecido com isso na direita hoje? Não, só tiazinhas e tiozinhos com bíblia na mão. A coisa é tão fácil de refutar que, a princípio, dá para se achar que o Otávio Guedes está simplesmente sendo burrão. Afinal, existe uma infinidade de assuntos que ele não domina e esse pode ser só mais um deles. O mercado não é uma entidade maligna, mas é uma entidade bolsonarista. Na minha visão política, o mercado é um ator bolsonarista. O tempo inteiro, inclusive, quando a democracia esteve em risco, ele precificou a ditadura e foi em frente. Então, nem sei se no campo democrático o mercado está, sinceramente. Depois desses quatro anos de governo Bolsonaro, eu acho que muitas coisas ficaram claras. E eu não tinha essa visão, mas a minha visão hoje é que o mercado é do campo bolsonarista. Mas não todo o mercado, né? É um ator bolsonarista. Tem um, assim, não dá para generalizar todo o mercado. Esse mercado que a gente fala é o quê? Esse que fica nervoso. Ai, o Lula não falou isso. Setores do mercado, né, Valor? É isso que você está dizendo. Setores do mercado. Mas isso aí não é ignorância. O Otávio e os colegas da Global News alimentam o autoritarismo intencionalmente. Essas pessoas têm seu papel no status quo da república. O quarto poder. É engraçado como o deboche, a crueldade e a cara de pau do pessoal da emissora vem crescendo junto com a imoralidade declarada do regime. Parece que a falta de caráter e a soberba dos líderes vão contaminando os jornalulistas lá. O clima lá era de convescote. Dá para antecipar, por exemplo, da cena, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, tipo parzinho de jarro. Ficavam andando os dois juntinhos. Ministros do governo. Eles que tiveram sempre recentes embates. O que está acontecendo na Globo News é uma degradação moral e uma ausência de parâmetros reais num nível absurdo. Sojados com medo da própria sombra, como o Otávio, começam a se achar pitbulls e pregam o ódio abertamente. Idolatram bandidos e pedem punições para pessoas comuns, sem o devido processo legal. E ainda adotam um tom de ironia que só serve para fazer a gente sentir mais desprezo por eles. O Milley tomou o partido, escolheu um lado aqui no Brasil. E é curioso, porque ele está recebendo com todas as honras um ex-presidente que não tem mandato e é inelegível por oito anos. Ou seja, vamos dizer, em bom português, o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. Será que o Otávio Guedes aguentaria 15 minutos de uma investigação assim democrática? Se a PF aparecesse agora na casa dele e levasse celular e computador, será que nada apareceria? Usando os parâmetros do atual regime, que prende gente até por figurinha em conversa no WhatsApp, eu duvido que o Otávio escaparia. A diferença entre a ditadura e a democracia é que numa ditadura os direitos fundamentais não são respeitados. Se os presos políticos fossem tratados à base de caviar, lagosta e champanhe, eles não deixariam de ser presos políticos. E esse está longe de ser o caso atual. Qualquer prisão ilegal é tortura. Mas para o Otávio Guedes, pode censurar, exilar, tirar os meios de sustento, bloquear os bens e prender por 17 anos. Só não pode atirar a unha. Otávio, já estamos numa ditadura. Afinal, ouvir você falando as neiras e puxando o saco de governo autoritário é uma tortura. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.